. Um ato de bondade recente tomou conta da internet e viralizou nas redes sociais. E é muito fácil de se ver o porquê. Tudo o que vemos por aí são pessoas fazendo coisas terríveis e notícias de tragédias. É ótimo quando vemos uma história como essa, que não só nos anima o espírito como nos traz uma lição importantíssima sobre a vida. Em Buenos Aires, na Argentina, uma gigantesca tempestade atingiu a cidade deixando tudo molhado e atormentando a todos. Mas uma alma caridosa, um motorista de ônibus, resolveu mudar um pouco o humor do dia. Durante seu trajeto, esse motorista de ônibus deixou ao menos dois ou mais passageiros muito peculiares entrarem para uma carona. Enquanto dirigia, o motorista viu dois cães aterrorizados pelos relâmpagos, desprotegidos da chuva. Sem pensar duas vezes, ele desceu do ônibus e acudiu os cachorrinhos, levando-os para dentro do ônibus e os retirando da chuva. Algumas das pessoas que estavam no ônibus tiraram fotos do acontecimento e ninguém sabe se ele continuou a pegar cães ou para onde os levou depois. Mas esse herói sem nome realmente conquistou a todos com um show de empatia e caridade. Um verdadeiro anjo, um herói sem capa. Se todos tivéssemos atitudes semelhantes, com toda certeza o mundo seria um lugar melhor de se viver. Um verdadeiro anjo, um verdadeiro anjo. 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 Um verdadeiro anjo, um verdadeiro anjo.